Continuando aqui, aqui nós temos o Você Sabia? uma curiosidade sobre os matemáticos e a equação de segundo grau e a fórmula de Bhaskara, né? Aí vocês leem e vão ver que a fórmula de Bhaskara é uma fórmula muito importante que a gente usa até hoje para a resolução de equação de segundo grau com uma incógnita. Fórmula de Bhaskara. O desenvolvimento da fórmula de Bhaskara baseia-se em fazer com que uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx vai ser igual a zero, que é a que a gente está vendo agora, com a diferente de zero, seja reduzida a um trinômio do quadrado perfeito. Isso pode ser feito através de transformações convenientes dos dois membros da equação. Vamos, então, deduzir a fórmula de Bhaskara x² mais bx mais c1 a zero com a diferente de zero. Em primeiro lugar, isolamos ax² mais bx no primeiro membro e, em seguida, multiplicamos os dois membros da equação por 4a. Daí, vai ficar 4a²x² mais 4abx igual a menos 4ac. Depois, pesquisamos um termo que deve ser colocado no lugar da seta na expressão 4ax² mais 4abx, para que seja um trinômio do quadrado perfeito. Esse termo é b², sendo assim, somamos b² a ambos os membros da equação. Ax² mais 4abx igual a menos 4ac. Então, vai ficar 4ax² a²x² mais 4abx mais b² igual a menos 4ac mais b². reduzindo aqui, nós chegamos no 2ax mais b² igual a b² menos 4ac. chamando b² menos 4ac de Δ, teremos 2ax mais b² igual a Δ. Observe que, quando Δ é menor que zero, a equação não tem raiz real. E quando Δ for maior ou igual a zero, nós temos a raiz 2ax mais b² igual a Δ. Então, vai ficar 2ax mais b igual a mais ou menos raiz de Δ. Agora, resolvemos essas equações do primeiro grau e isolamos o x. Então, nós temos x igual a menos b mais ou menos raiz de Δ sobre 2a, ou menos Δ igual a x menos b mais ou menos Δ sobre 2a. E aí, vem a nossa equação principal, que o x vai ser menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Continuando aqui. Observe os exemplos. Então, a equação é essa daqui. x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, aqui é importante, lembra lá do a, b e c, é o que a gente vai usar aqui. Então, o a não tem ninguém é 1, o b é menos 5 e o c é 6. E nós vamos colocar na fórmula b² menos 4ac. Então, o b é menos 5, então eu coloco menos 5² menos, que é da fórmula, o a é 1 e o b, e o c é 6. E vamos resolver. Menos 5 elevado ao quadrado é 25. Menos, ó, aqui o menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6 é 24. Então, nós temos que o Δ vale 1. Como Δ é maior que zero, a equação tem duas soluções. Então, nós vamos para outra fórmula. x igual a menos b mais ou menos raiz de Δ sobre 2a. Ó o b de novo, é menos da fórmula e menos 5, que é do b. Ó o b aqui, ó, menos 5. Mais ou menos raiz do Δ. O Δ a gente achou que é 1. Sobre 2 vezes a. O a é 1 também, então vai ficar 2 vezes 1. Menos com menos aqui vai dar mais. E a gente vai colocar aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de 1. É 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós abrimos duas soluções, ó. Uma pegando o 5 mais 1 dividido por 2, que vai dar 3, ó. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2, 3. E a outra solução vai sair aqui do menos, ó. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, as raízes da equação são x igual a 3, que é o primeiro resultado que a gente teve aqui. E x igual a 2, que é o segundo resultado. Note que como resolvemos a equação 9x ao quadrado menos 12 mais 4 igual a 0. A mesma coisa. Eu começo achando o a, o b e o c. O a é 9, o b é menos 12 e o c é 4. Vou colocar na fórmula lá, b ao quadrado menos 4 é c. Então, menos 12 elevado ao quadrado, 144 aqui, ó. Menos 4 vezes 9, que é o a, vezes o 4, que é o c, também vai dar 144. Então, 144 menos 144 vai dar 0. A equação tem as seguintes soluções, ó. A próxima forma. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b é menos 12. Então, vai ficar menos 12 com menos 12. Mais ou menos raiz do delta, que a gente achou que é 0 aqui, ó. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 9. Então, vai dar o menos com menos mais. Raiz de 0 é 0. 2 vezes 9, 18. Então, vai ficar 12 mais 0 é 12. Dividido por 18, simplificando aqui, nós vamos ter 2 terços. 12 menos 0 é 12. E 12 dividido por 18 vai ser 2 terços também. Nesse caso, dizemos que a equação tem duas raízes reais, iguais a 2 terços. Vamos usar a fórmula de básica para resolver a equação 5x ao quadrado mais 4x mais 2. Então, o a é 5, o b é 4 e o c é 2. Então, ó, b ao quadrado menos 4ac, a primeira fórmula que a gente vai resolver. Em lugar do b, a gente coloca 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 2. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Menos 4 vezes 5, ó, é 20. 20 vezes 2 é na menos 40. Então, deu menos 24. Como o delta é menor que 0, a equação não tem solução. Então, quando o delta é negativo aqui, ou seja, ele é menor que 0, não vai ter solução à equação. Então, vamos lá para a primeira equação que vocês vão resolver. Eu vou resolver aqui com vocês, tá? Então, aqui nós vamos começar achando o A, o B e o C. Então, na letra A, eu vou fazer aqui do lado, ó. Vou fazer aqui do lado. A letra A. O A é 2, o B é 7 e o C é 5. Então, vamos lá. A primeira fórmula do delta. Vamos achar o delta. É B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes o C. B ao quadrado. Então, vai dar 7 elevado ao quadrado. Menos 4, vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 5. Então, 7 elevado ao quadrado é 49. 49, menos 4, vezes 2, é 8, 8, vezes 5, é 40. Então, vai dar 49, menos 40, que é 9. Então, o nosso delta é 9. Essa é a primeira parte da fórmula da solução. Achamos que o delta é 9. Segunda parte, nós vamos lá. O X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2A. Então, vamos substituir agora. Menos B, então é menos 7, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes A, o A é 2. Continuando aqui, ó. Então, nós temos menos 7, mais ou menos, raiz de 9 é 3. 2 vezes 2 é 4. Continuando aqui embaixo. Então, aqui eu vou abrir 2X, ó. O X linha, que é a primeira solução, e o X duas linhas, que é a segunda solução. Então, a primeira solução vai ser menos 7, mais 3, dividido por 4. Menos 7, mais 3, é menos 4. E menos 4, dividido por menos 4, a primeira solução é menos 1. A segunda solução vai ser menos 7, menos 3, dividido por 4, ó. Menos 7, deixa eu colocar aqui X duas linhas. Menos 7 com menos 3, vai dar menos 10. Dividido por 4, eu posso simplificar aqui por 2, ó. Então, a minha segunda solução vai ser 5, meios. Então, a letra A, aqui, a solução é... Menos 1 e 5, meios. Eu sei que parece difícil no começo, né? Mas vocês têm que seguir todos esses passos. Primeiro, eu acho o A, B e o C. Lembrando que o A é o número que está junto com o X ao quadrado, o B é o número que está junto com o X e o C é o número que está sozinho. Aí, vocês vão substituir na primeira fórmula. B ao quadrado, menos 4AC. E calculo. Acho o delta. Depois que achou o delta, vai substituir na segunda fórmula. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes A. Sempre olhando no valor do A e B e C lá, tá? E daí, resolve e chega no resultado. Lembrando que o delta, se ele é maior que zero, ele dá dois resultados. Se ele é igual a zero, ele dá um resultado só. E se o delta for negativo, não tem solução. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem lá, que eu faço mais os exemplos. Aí, vocês vão resolver essas daqui. E daí, temos mais algumas aqui, ó. Na página 26. E na página 27 também. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Na página 27 tem mais algumas também. Tá bom? Então, é isso pra essa semana. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no grupo do WhatsApp. Tá? Até a próxima semana. Tchau, tchau.